Vai, 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 play Vai, vamo lá, a Jaguar é bonitinha Fez um banco louco para toda patrulhinha Dá uma quebradinha, mas cuidado com o banco Se você quebrar o banco, a Jaguar vai te quebrar o quê? Quer ganhar? Quer ganhar? A Jaguar vai te ensinar Quer ganhar? Quer ganhar? A Jaguar vai te ensinar Eu vou pegar o meu facão Vou sim, vou sim Eu vou cortar um bambuzão Em cima, eu vou arrarrar quadrada Em cima, em cima, em cima pegar 120 pra mim Em cima, em cima Show em cima, eu vou ganhar Acabou o gasto do batidão a gente estáCaprio E aí,ISHA eими QUE VOCÊ DIGA AS reducesilação A vitória é nossa!